A gente tem que lembrar que um posto de combustível hoje, né, Rodrigo, ele não só abastece veículos, né? Então, a gente tem que pensar como aquela velha maneira que eu sempre falo. Quais os riscos presentes em um posto de combustível? Como se fosse eu tivesse a bola de cristal e imaginasse todas as atividades que podem acontecer dentro de um posto de gasolina. A gente tem atividade frentista, né, que é comum hoje nos postos de gasolina. A gente tem atividade em muitos postos da troca de óleo. Nós temos também as atividades em alguns postos de lava-jato. Então, isso vai variar. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, aproveitando ainda a nossa série de estudos de caso, essa semana a gente vai na sua indicação. A gente vai falar de postos de combustíveis. Postos de combustíveis. Boa, boa. Postos de combustíveis. Tema polêmico. E acho que vai ser bom que a gente pode... Polêmico e a gente pode dar uma aprofundada ainda pegando pontos que também fazem abastecimento, né? Então, assim, fazendas que têm um ponto. Ou empresas que fazem abastecimento de maquinários. Essas coisas mais pontuais também. Que a gente dá um panorama mais geral. É, eu não sei o que vocês prepararam aí, mas nós vamos falar de aposentadoria especial. Porque tem um decreto novo rolando aí. 10 mil e alguma coisa. Nem sei o número. Nós podemos... Sei lá. Não é a nossa praia não, mas quem sabe dar uns pitacos aí nisso, né? Isso é bom. Eu até olhar na internet aqui enquanto você vai falando aí. Pra gente chegar até ficar mais por dentro. Então, fechou. Leandro, então só pra começar, a gente entrar nas partes de legislação e tudo mais. Quais são os riscos cínicos mais comuns em postos de combustíveis? Bom, a gente tem que lembrar que um posto de combustível hoje, né, Rodrigo, ele não só abastece veículos, né? Então, a gente tem que pensar como aquele... Aquela védia maneira que eu sempre falo. Quais os riscos presentes em um posto de combustível? Como se fosse... Eu tivesse a bola de cristal e imaginasse todas as atividades que podem acontecer dentro de um posto de gasolina. A gente tem a atividade frentista, né? Que é comum hoje nos postos de gasolina. A gente tem a atividade em muitos postos da troca de óleo. Nós temos também as atividades em alguns postos de lava-jato. Então, isso vai variar. Então, a gente tem que pensar em riscos em cada uma daquelas atividades. Então, não vai ter uma receita de boso. É o passo a passo de sempre, né? Fazer ou inventar de produtos químicos, uma análise preliminar de riscos, classificar na sua matriz de risco. E aí, sim, decidir o que vai avaliar, né? Não dá para ter essa bola de cristal. Mas se a gente fosse falar, ah, vamos centralizar a nossa discussão no frentista ali no abastecimento. Bom, a gente falaria ali os riscos, né? Os riscos que estão ali presentes ou os perigos, né? Vamos dizer assim. Gasolina, etanol e diesel. combustível, né? Nesses postos. Agora, se ele é significativo ou não, aí cabe uma análise que provavelmente a gente vai falar ao longo aqui desse podcast, né? Exatamente. Quando a gente pensa no frentista, né, Leandro? A gente já conhece aí de baixo quais são os produtos que geralmente ele está exposto. Geralmente a gente tem gasolina, a gente tem óleo diesel, a gente tem etanol, né? Mas, nesse caso, a gente tem que fazer uma avaliação muito também como que é o ambiente lá, né? Porque pelo menos nos postos de combustível que a gente conhece no dia a dia são postos abertos, né? E aí, como que fica essas exposições? Isso diminui a exposição? Agrava a exposição? A questão da ventilação industrial, né, Douglas? Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje na área de higiene ocupacional, a parte de ventilação e eu confesso aí, eu faço a minha meia-culpa nessa história aí também, porque geralmente o calcanhar de Aquiles da grande maioria dos higienistas ocupacionais nem é riscos químicos, para ser sincero com você que eu vejo aí. Ventilação industrial, eu vou te falar, viu? Tem... Eu não conheço ninguém nem que produz conteúdo na parte de ventilação industrial. Então, assim, é um tema que todo higienista deveria saber muito e isso é um calcanhar de Aquiles até lá nos Estados Unidos. Eu conversando com alguns higienistas lá, o pessoal fala que o maior desafio deles na prova de certificação da AIA, né, da ABI, é a parte de ventilação. Então, assim, o ambiente aberto, o que ele proporciona? Uma diluição natural daqueles contaminantes. Então, quando a gente está falando aí de óleo diesel, etanol, gasolina em postos de combustível, a gente está falando deles na fração vapor. Ou seja, a gente tem um líquido que evapora na pressão ambiental. Olha, na pressão não, na temperatura ambiente. Então, a gente tem esses líquidos, combustíveis, que na temperatura ambiental eles evaporam. E ao evaporar, eles vão para o ar. Se eu tenho um espaço que é totalmente aberto e ventilado, a tendência é eles se diluírem no ar. É diferente de um espaço em que a gente tem uma certa concentração desse vapor. Então, a tendência é uma diluição natural desses contaminantes. O que pode gerar, e o que gera, na sua grande maioria das vezes, exposições que são desprezíveis. E aqui eu falo na maioria, geralmente, porque eu não posso afirmar que são todos, mas geralmente esse ambiente, essa característica desse ambiente, aliada à forma em que é executada as atividades desses trabalhadores de frentistas, essa disposição tende a ser desprezível. E a gente pode discorrer sobre isso ao longo desse podcast aqui. Leandro, uma dúvida que é muito comum, a gente já citou aí quais são os produtos, que em geral aparecem em postos, mas a dúvida que aparece é como avaliar. Qual seria a análise adequada? Por exemplo, tem a questão da gasolina, eu vou avaliar um BTX para conhecer o risco de gasolina. Como que funciona essa parte da análise química mesmo? Os famosos mitos, né, Gabi? Toda uma coisa que é carregada ao longo de muitos anos e o pessoal não se atualiza, né? O que que acontece? Essa falácia, pra mim, é uma falácia do BTX, provavelmente vem da NR15 e muitos profissionais ainda, por incrível que pareça, não conhecem a CGH. E eu falo isso com propriedade, tá, Gabi? Porque durante meus treinamentos, quando eu vou ensinar os alunos a reconhecer, avaliar riscos químicos pelo método H-O-Fácil, etc., eu chego e falo, gente, essa aqui é a CGH. Quem que conhece? Ou, hoje, nossos treinamentos são online, então, eu pergunto lá, e aí, pessoal, comenta aqui, interage comigo, me fala aqui, quem que tá vendo essa CGH pela primeira vez? E tem uma parcela significativa, significativa que profissionais que nunca ouviram falar. Então, aí, quando a gente fica olhando pra NR15, a gente tem que olhar o que que tem ali que sobra nos anexos no anexo 11 pra ser avaliado. Aí, a gente acaba percebendo que tem o que lá é o BTX, dos hidrocarbonetos, que a gente pode esperar que tenha a gasolina, é o benzeno, que nem tá no anexo 11, mas todo o ano chileno e o tio benzeno. Os demais que tem ali são, a concentração é ínfima e esses aí que a gente já tá falando já são concentrações baixas, na sua grande maioria na gasolina. Então, não é bem assim, né? Qual análise fazer, o que análise fazer, vai depender, vai depender do que que é que a pessoa tá fazendo. Então, vamos falar aqui, quem tiver fazendo PPRA, ainda estamos aqui em setembro, setembro, agosto de 2020, né? Eu não sei quanto que esse podcast vai falar, vai ser setembro, agosto, mas tá aí, tá entre setembro e agosto de 2020, ainda estamos falando de PPRA, mas pra 2021 a gente espera aí o nosso PGR, né? O GRO, etc. Então, se a gente for falar desses programas de prevenção, nesse caso, não faz sentido a gente falar de benzenetolane chilentos, por quê? A própria CGEH, que é um compêndio, uma associação americana, né? Que determina limites de exposição ocupacional a agentes químicos, físicos e biológicos, ela tem um limite de exposição ocupacional para a gasolina, que já contempla essa mistura de todos esses agentes. Então, se a gente está falando dos nossos PPRAs, assim, não faz sentido fazer separadamente. Agora, se a gente já está falando aí de logro de insalubridade, do nosso LTCAT, aí a gente tem que olhar um pouco essas composições separadas, né? Porque o gasolina, ah, ele está exposto a tolueno, ele pode estar exposto? Pode. Ele está exposto a chileno? Pode estar exposto. Ele está exposto a tolueno, etilbenzeno? Pode estar exposto, mas é significativo ou não? Ultrapassa ou não os limites? Então, em termos de NR15, é até cabível isso, né? mas minha experiência prática e vocês também já viram aí vários relatórios atendendo vários clientes, eu não, minha experiência não me mostrou que nem atividades reguladas dessas daí há qualquer exposição significativa a esses agentes. É, quero te falar que pelo que eu vi de resultado aqui, são poucas situações que a gente vê benzene em alta quantidade, tanto que uma delas que a gente viu foi o cliente suspeitava de alteração, achei que tinha caído aqui, suspeitava de alteração e outros casos foram que eram postos de gasolina que não era aberto, que já é em diferentes posições, que é a favor do ventilação industrial. É, e mesmo assim, Rodrigo, pra ser bem sincero, até esses que são ambientes mais fechados, mais enclosurados, eu não lembro de ter dado algo assim muito relevante, né, tipo assim, deu alguma coisa, mas pelo que eu me lembro, bem abaixo do nível de ação, etc, então assim, não estou falando também pra não se fazer essas avaliações, mas é só algumas considerações que as pessoas têm que levar e tomar decisão se precisam ou não fazer essas avaliações. Concorda? Sim, exatamente. Concordo. E não esquecer também, né, Leandro, a gente está falando aqui, por exemplo, de gasolina, no probetex, não esquecer do álcool etílico, né? Como é que fica a questão do álcool etílico? Ah, Douglas, pra ser bem sincero, a minha menor preocupação nem ser exposição ao álcool etílico, isso é muito sincero mesmo. Primeiro, porque o limite da NR15 está desatualizado, se a gente for olhar isso. Então, lá está considerando um limite para a jornada completa, que é o famoso limite de TWA, média ponderada no tempo, etc. Na CGH, já atualizou isso aí para um limite STEL, ou seja, 15 minutos. Ótimo. Fora isso, tá? Se a gente está falando na CGH, de um limite, ó, CGH na NR15, diz, ok, vamos considerar a jornada, então. É um limite de 780 ppm. Cara, num ambiente aberto, para pra pensar comigo, aqui agora, vamos usar um químico, nossos conhecimentos químicos aqui, pra gente ter uma concentração de etanol, que é altamente volátil, não é altamente, mas é bem volátil, tende a evaporar, expandir, cara, e em um ambiente aberto, uma concentração desse agente chegar próximo a 780 ppm, nossa senhora, tem que ter um vazamento, um jato de etanol, assim, vazando, se a gente for parar pra pensar, porque tem que ter uma concentração muito alta naquele ambiente ali, tem que ser alguma coisa fora do comum para dar uma concentração tão alta, né, porque a gente tem que ter uma evaporação constante de um ambiente aberto pra ter uma concentração bem alta aí, pra chegar a 780 ppm. Então, eu não me preocuparia, assim, né, de novo, né, gente, eu tenho que tomar cuidado com as minhas faladas, porque senão algumas pessoas podem interpretar, ah, mas o Leandro falou que não precisa fazer nada, não, não é isso não. Das minhas preocupações dentro de uma atividade pra um frentista, o etanol seria uma das minhas menores preocupações, mas não quer dizer que eu não vou avaliar e não quer dizer que não deve ser avaliado, mas frente a outros agentes, o etanol, no meu diagnóstico, a minha experiência que eu vejo na prática é que as concentrações são ínfimas frente ao limite. Então, isso tende a ser uma característica, de novo, tendência em ambientes abertos, etc. Igual o Rodrigo falou, se você já está em um ambiente fechado em que a ventilação é ruim, que pode tender a concentrar esse agente, aí o cenário muda completamente. Mas, o que a gente vê na nossa realidade, não vejo etanol sequer a ponto de ser quantificável dentro de uma análise. Fico bem sincero com vocês, porque a tendência dá uma concentração muito baixa. dentro de uma análise de risco minha de um cenário hipotético, tá, gente? Transportem, quem está nos ouvindo, nos assistindo, isso aqui, transportem essa minha análise de risco para o cenário de vocês, porque eu não sou dono da verdade e esse aqui é um cenário padrão que eu estou falando aí, que tem aberto, tem ventilação, etc. Então, não dá para ir cegamente só nas coisas que eu estou falando, não. Eu acho que o álcool ele ficaria alto. Aquele famoso paninho que o frentista usa para limpar depois que ele abastece e coloca no ombro, acho que se fizesse uma coleta ali ia dar ruim. Total. Foi um dos motivos que o novo anexo lá da NR9, o anexo 2, proibiu o paninho também. Então, além de tudo, não só por isso, mas acredito eu que por absorção na pele, o cara pegava aquela flanelinha molhada ali, botava no ombro, molhava a camisa, ele ficava ali o dia inteiro com aquele negócio em contato com a pele. Então, isso aí está proibido, eu acho que desde... Quando que entrou o anexo agora? Eu já não sei. Mas assim, com certeza, o etanol... Ah, o paninho ali é a maior fonte de contaminação total. Até gasolina se estivesse ali próximo do paninho ali e aí poderia dar alguma... alguma concentração significativa, com certeza. Leandro, eu ainda queria fazer algumas considerações em relação a essas avaliações quantitativas e pedir sua opinião em relação a isso. Porque o que acontece? Muitas das pessoas que chegam pra gente querendo fazer essas avaliações em porto de gasolina, elas já chegam com um discurso pronto de que entendem que a exposição não deve ser alta. O cara já chega, então, com a ideia de que ele está fazendo aquela avaliação ali por uma obrigação, ou uma obrigação fiscal, uma obrigação legal, alguma perícia que o posto de combustível está sofrendo, alguma coisa nesse sentido. Qual que pode ser a postura do profissional diante de uma situação em que ele mesmo já está afirmando que não espera uma exposição, mas que ainda quer fazer essas avaliações por causa de alguma obrigação fiscal ou legal? Boa, Douglas. Isso é muito bom. Muito bom você trazer isso. Cara, eu vou responder da forma que eu ouvi isso de um americano. Então, pode ser meio seco pra grande parte do pessoal, mas foi assim que na hora que eu perguntei isso, foi um treinamento que eu estava fazendo nos Estados Unidos e lógico que a realidade americana é totalmente diferente, mas às vezes há fiscalização, às vezes não, se tiver geralmente denúncias, etc., tem fiscalização, inspetores, não tem salubridade, é lógico, mas tem situações assim. E eu questionei ele realmente no início lá, quando eu estava aprendendo a higiene ocupacional, eu fui fazer essa pergunta e tomei uma resposta seca e simples que eu acho que foi aí que eu comecei a acordar, viu, Douglas? Que eu faço assim, eu acho que depois que eu tomei uma dessa na cabeça, eu falei assim, ô Leandro, você tem que entender o que é a higiene, que a higiene ocupacional é diferente de lei. higiene ocupacional é diferente de lei. Então, o que o cara me falou? Uma coisa é fazer higiene ocupacional, outra coisa é seguir legislação. Como assim? Muitos já devem estar começando a escutar isso aí. O que acontece? Se você já faz higiene ocupacional, a última coisa que você tem que preocupar é com lei, porque a higiene ocupacional vai trazer as suas exposições para um nível, inclusive, estatístico de tolerância ou de aceitabilidade daquelas exposições, que, em sua grande maioria, são valores, em sua grande maioria, 99,9%, os valores de higiene ocupacional são menores que os valores que a gente encontra na legislação. Então, se você fizer higiene ocupacional, você tem bons programas funcionando e tudo mais, essas exposições serão menores ou, e um bom programa de higiene ocupacional, serão estatisticamente menores do que o limite, dando uma certa confiança. Tá? Fazendo o disclaimer aqui, só para falar. Aí eu perguntei exatamente isso. Ah, mas como é que faz que, às vezes, eu tenho fiscalização, eu tenho que provar para a fiscalização que não tem exposição. A seguinte pergunta que ele me fez, assim, você tem um bom programa de higiene ocupacional? A gente faz um bom programa de higiene ocupacional. Você tem confiança que essas exposições são aceitáveis em termos estatísticos, em termos de higiene ocupacional? Tem. Quem que paga a medição quando tem uma fiscalização? Assim, quem perde a prova? Então, faz assim, manda o cara medir. Manda o cara medir. Então, se você tem confiança que aquelas exposições são desprezíveis, você não tem que provar que está abaixo. Ah, mas entraram contra, entraram com um negócio de insalubridade, uma ação recorrendo à insalubridade. Beleza, vai chamar um perito? Está no anexo 11? Aí, aqui tudo a gente está falando de coisas quantitativas, tá? Não vamos entrar no qualitativo, não, porque aí volta aquele podcast que a gente falou do anexo 13 da NR15. Então, assim, cara, você tem confiança que essa exposição está abaixo? Esses agentes estão lá no anexo 11? Chama o perito, manda o perito medir. O que ele vai constatar na medição? que está abaixo do limite da exposição ocupacional. Estando abaixo do limite da exposição ocupacional, não se paga adicional de insalubridade. A mesma coisa se vale para a aposentadoria especial. Mas isso tudo volta na introdução desse tema. Tenha um bom programa de higiene ocupacional. se você não tem um bom programa de higiene ocupacional, você não tem confiabilidade nesses dados. Então, eu ensino isso. Eu estava numa sessão de aula com os alunos do método da Galface e foi justamente uma pergunta dessa. O cara me falou, cara, a gente já implementou um monte de programa, implementou um monte de coisas, as exposições estão controladas, a gente tem dados estatísticos disso, fazendo um bom programa e tudo, mas o povo está querendo que a gente faça medição para comprovar que não tem, que não sei o que lá. Primeiro, você tem que comprovar para quem? Ah, em caso de uma perícia. Aí, eu falei, cara, manda medir. Aí, foi e falou assim, é, beleza. Aí, foi, parece que alguém entrou com a insalubridade e mandaram medir não detectado. Cara, mede. Faça um bom programa de higiene ocupacional, deixa medir, cara. Você vai ter uma baixa probabilidade ou se é um bom programa, uma baixíssima probabilidade que aquelas exposições ultrapassam o limite de exposição ocupacional. Detalhe, a gente está falando com tudo aqui que tem parâmetro, tá? Aí, na hora que entra na parte das loucuras que vem do anexo 13, as paradas qualitativas, aí, depende da avaliação em campo. Aí, não é só um bom programa de higiene ocupacional, mas a gente está falando aquilo que dá para medir, tem como você ter parâmetro técnico legal para tomar decisão, entendeu? Não sei se vocês concordam comigo, mas foi isso que eu vi nos Estados Unidos uma vez e caiu minha ficha, tipo, mudou. Fale assim, é, o negócio é fazer higiene ocupacional, deixa o povo medir, cara. Deixa alguém constatar para você que você está tranquilo, entendeu? Lógico que é, você vai ter dado para embasar a sua decisão, é lógico. Leandro, por outro lado, quando a gente olha para o Benzeno, você acha que ele seria o mais preocupante aí? O que a gente tem que tomar com ele? O que a legislação vai dizer sobre? Ai, Gabi, esse negócio do Benzeno para mim tem um lobby gigantesco, entendeu? Porque, ah, ele é carcinogênico? É, formaldeído também é carcinogênico, sabe? a informaldeída é encontrada em um monte de situações também que não existe o lobby que tem em termos do Benzeno. Em termos de gasolina, hoje, o teor de, hoje em dia, o teor de Benzeno nessas gasolinas é bem baixo, né? Aí a gente tem que levar em consideração ainda aquilo que evapora, aquilo que sai dali. Então, porque vai para o ambiente para ter uma concentração significativa. então, assim, muito sinceramente com você, eu não vejo hoje situações normais, situações normais, exposições que podem ser muito significativas ao Benzeno, muito significativas. Mas pode ocorrer. Eu não acho que é a pior das coisas, não, sendo bem sincero com você, eu acho que existe uma demonização do Benzeno e aqui eu não estou aqui para proteger o Benzeno de forma alguma, extremamente tóxico, é carcinogênico, é, mas eu acho que assim, quando a gente tem os conhecimentos técnicos, como nós somos técnicos no assunto, a gente tem que ser frio na análise, usar dados, sabe? Não ir só pela paixão. Às vezes eu vejo muita gente cometer alguns deslizes que se fala assim, ah, mas o agente carcinogênico que não sei o que, não, tudo bem, é, mas existe exposição significativa a esse agente? Então é o principal, mas assim, igual você me perguntou, é o vilão, é o principal problema que a gente vai ver na gasolina, precisava ter colocado a etiqueta lá, ah, aqui nesse pôr de gasolina contém uma substância carcinogênica, sabe? Cara, isso aí é só para causar medo, sabe? essas coisas, gente, é muito, a nossa prática, o nosso dia a dia nos mostra que essas exposições tendem a ser não tão significativas, né? E aí, agora, só para ser bem sincero com você, tá, Gabi? Se eu acho que é preocupar, se a preocupação do pessoal mesmo fosse com a saúde desses trabalhadores, não fosse lobby, etc, era fácil resolver esse problema. Coloca autosservice, né? O serviço próprio, quem vai abastecer esse, igual funciona nos Estados Unidos, em vários países da Europa, você vai lá, quem vai abastecer seu carro é você, você põe lá, enfia o cartão de crédito ali, pum, enche o tanque do carro, vai embora, ou você vai lá dentro, paga, você coloca 50 reais na bomba, tal, você pega lá, enche o tanque do seu carro e vai embora, entendeu? Se fosse preocupação mesmo com a saúde do trabalhador, resolvia-se, assim, mas só que a gente sabe, isso ia causar desemprego, ia causar, entre outras coisas, então assim, eu gosto de tirar as coisas para um outro viés também, que não é só proteção do trabalhador, existem ali por trás também outras coisas que as pessoas querem também, então existe um lobby muito grande por trás do benzeno, que na parte de postos revendedores, de abastecimento de veículos, etc, ele não tende a ser um vilão tão gigantesco igual ele é pintado por aí, não. É engraçado você falar isso, porque quando a gente pega o Ministério Público, quando ele faz algumas demandas de avaliação, esse Qualcomm até quem trabalha nas vendas de lanches do posto de gasolina para fazer a avaliação de benzeno também. Aquelas lojinhas de conveniência. É, loja de conveniência, isso. Esse Qualcomm tem que fazer a avaliação, porque o risco está até lá, uma coisa que é assim, impensável. Não, é para chegar lá dentro, tipo assim, do jeito que é pintado, assim, eu acho que ninguém podia nem abastecer o carro, porque você fala para você pensar, porque você vai chegar... Ninguém podia nem usar o carro, né? É, não é assim, é uma... Literalmente, o benzeno é muito demonizado e aí, de novo, eu quero botar parênteses aqui antes que as pessoas fiquem extremamente incomodadas com isso, é que eu não estou falando que ele não é extremamente tóxico, eu não estou falando que tem que largar ele para um lado, estou falando que ele é extremamente demonizado em situações em que as exposição a ele tendem a ser desprezíveis e cada dia mais a tecnologia da produção de combustíveis e produções de outros materiais tem sido feita para diminuir a concentração do benzeno. E aí que eu quero botar uma intriga aqui, tá? Agora eu pensei num negócio, uma intriga. Tá, existe essa demonização do benzeno na gasolina e quantas vezes a gente encontra aí tintas ou outros materiais que tem solventes que tem benzeno? Por que que esses danadinhos aí não são demonizados igual a gasolina? Então, a gasolina tem quase que ter um banimento dela da fase da terra. E a gente vê aí usando benzeno até hoje, por incrível que pareça, em alguns solventes industriais. E aí, como é que fica, né? Em situações que provavelmente a exposição é muito mais significativa do que na gasolina. Então, é para parar para as pessoas refletirem realmente. Será que é tão demônio assim? Não, calma, existe um demôniozinho lá, mas dá para controlar esse risco aí, não precisa fazer alvoroço, não. Deve ter tido muitos problemas de saúde de trabalhadores em uma certa época aqui, né? Porque aí provavelmente gerou essa consequência toda da preocupação. Deve ter dado algumas situações, em alguns casos muito grandes em alguma época ter gerado isso, não? Ah, Rodrigo, sim, com certeza, deve ter alguma coisa, mas eu acho que isso aí vem muito da indústria de petróleo, cara. Que a indústria de petróleo é muito forte, né? Nesse ponto. Então, provavelmente isso veio das demandas lá e a gente sabe, aí faz as associações, né? Então, gasolina sai lá da refinaria, pô, então tá lá e aí acaba se estendendo também para os próstitos revendedores de combustíveis, né? Também, provavelmente, por causa da dimensão do uso, né? Todo mundo usou um dia, todo mundo e em grande quantidade, muitas das vezes. É o combustível mais utilizado no mundo, né? Gasolina. Sim, exatamente, até hoje. Sim. E aí, Leandro, aqui a gente tá falando de alguns combustíveis e produtos que geralmente a gente tem de praxe, né? Você citou aí no início do nosso podcast que realmente a avaliação dos riscos, né? Ela é muito importante, reconhecer o risco é muito importante. Até mesmo porque de vez em quando a gente tem umas situações um pouco diferentes. A gente tem o uso, por exemplo, de querosene em algum outro tipo de abastecimento. Existem alguns outros produtos que são utilizados também, não como combustível, mas estão associados a eles. Por exemplo, o Arla 32 que é utilizado em escapamentos. Então, comenta pra gente um pouco aí desses outros produtos e como lidar com eles. legal. Esses aí não fazem tanta parte da minha realidade, mas eu vejo sempre na estrada esse Arla 32 aí, alguma coisa que é pra motor ou combustão a diesel, se eu não me engano. De novo, Doulos, igual o pessoal me pede quais os riscos. Eu sempre passo a mesma receita que aquela receita que eu comecei esse podcast, né? Como que é? Primeiro, faço inventário dos produtos, depois faço uma análise preliminar dos riscos, classifique-se esses riscos dentro de uma matriz de risco. Aqueles que forem significativos, que carecem de uma medição, monte um plano de amostragem. Então, a gente tem que saber, por exemplo, o Arla 32, eu não sei qual que é a composição dele, mas o Terosene pode estar ali. De novo, aí vamos pra aquelas outras áreas lá. Pô, eu tenho a lavagem do carro, né? O Lava Jato. Eu já vi alguns Lava Jatos em que o pessoal prepara o shampoo ali e às vezes tem hidróxido de sódio, tem ácido clorídico, que são agentes que tem limite do tipo teto. Não sei se o pessoal sabe, vou recorrer à química aqui, quando a gente mistura o hidróxido de sódio com água, é uma reação que libera muito calor, então pode ter arraste de hidróxido de sódio para o ar, gerando exposição, o ácido clorídico é um gás extremamente irritante, né? Então, eu já vi o preparo, então é insuportável, eu já vi algumas pessoas expostas a isso aí, de forma, assim, insuportável. Então, tem essas questões que o pessoal tem que levar em consideração, tem a parte de troca de óleo, tem um óleo mineral de novo, avaliar ali, será que tem realmente exposição a névoas de óleo mineral, como que está ali a absorção pela pele, será que tem proteção dérmica, até a parte do Arla 32, eu acho que talvez vocês são mais capazes que eu para falar desse agente, que eu acho que nunca eu falei com essa composição dele e como que ele é utilizado. É ureia, é ureia, e aí há uma decomposição a amônia, mas a concentração é bem baixa também, a concentração dele é muito baixa. Mas coloca onde? No motor? Dentro do escapamento? Como que é? Eu entendi que é dentro do escapamento, mas eu não tenho certeza, viu? No mínimo a reação é ali no escapamento que acontece a transformação dele para a amônia. Legal, então se alguém souber comenta aqui embaixo no YouTube, salva a gente aí, e o Arla 32, o que que faz com o Arla 32 ou como que é aí que ajuda a gente? Lembrando, a gente não domina todos os riscos, a gente tem carece de estudá-los, mas assim, é provavelmente Douglas, a ureia, ela é altamente solúvel, dessa é uma solução de ureia ali, que coloca em um reservatório e de novo, será que tem exposição a amônia? Não muito, significativo, que até porque não pode decompor, porque senão a amônia vai embora e vai sobrar só água naquela brincadeira ali, então não vai servir para nada, então a ureia tem que ficar estável ali. para fazer a reação ali dentro do escapamento, conforme você está falando. Pelo menos durante o abastecimento, né? Sim, exatamente, porque a ideia é de que a ureia se decomponha em amônia dentro do processo, né? Então, não pode se decompor antes, né? Senão, não faria realmente sentido. Exatamente. E aí, tem que fazer esse levantamento, será que ocorre exposição realmente? como que é feito essa, como ocorrem essas exposições para a gente saber quais são os agentes que estão ali para a gente saber se é significativo ou não essas exposições, né? Frente aos limites e etc. Douglas e Gabi, eu vou perguntar para vocês, já apareceu para mim um monte de vezes aqui e deve ter aparecido para vocês também. Tem gente que pergunta para vocês se faz avaliação de enxofre nessas gasolinas e no diesel? Sim. Principalmente o caso dessa popularização do diesel S10, né? Que é o diesel livre de enxofre e o pessoal quer saber realmente qual que é a relevância disso, né? Além disso, tem outras metais, né? Você faria a diferença de enxofre? Cara, não, porque não tem enxofre para a gente começar a falar enxofre, enxofre mesmo, o S8, né? A da química lá é sólido, né? Então, não tem enxofre, enxofre no óleo diesel, né? Tem o átomo de enxofre ali, Que é a ficadeza ali que quando ele é queimado na combustão ali do motor, ele é oxidado a dióxido de enxofre e trióxido de enxofre, etc, ali no processo de combustão do material. Mas enxofre em si mesmo não existe ali, né? Existe na queima, na queima do combustível fóssil, né? Que é, no caso, a grande parte dele vai ser o óleo diesel, que tem maior concentração, né? De enxofre e é esse processo oxidativo dele virar os óxidos, né? Ah, e mesmo se tivesse um enxofre metálico no combustível, né? Ele não seria um risco de exposição para quem está respirando, né? Porque seria um sólido, os compostos de enxofre são bem específicos, que tem risco, em geral, eles são gases. Então, é uma avaliação que eu acho curioso, eu sempre acho curioso quando alguém vem querendo fazer a avaliação de enxofre também. É, mas eu não sei como que é exatamente esse teste, né? Do enxofre no combustível, mas eu acho que ele está relacionado à emissão dos gases contendo enxofre na combustão. Se eu não me engano, tem alguma coisa relacionada a isso. Não é, na verdade, quando fala diesel S10. Eu acho que, tipo assim, é alguma coisa de padronização da quantidade de PPMs, né? De enxofre que são liberados na combustão desse combustível numa quantidade lá determinada. É, exatamente. Eu fico pensando se o pessoal descobrir também que nessa combustão tanto do diesel quanto da gasolina também libera, por exemplo, chumbo, zinco, cobre, níquel, cálcio, alumínio, manganês, libera tudo isso lá também, mas em concentração extraço, né? E cada vez com a evolução da tecnologia isso diminui cada vez mais. A questão do enxofre, eu acho que é totalmente por causa dessa questão do marketing em cima do diesel S10, S100, né? E o povo está achando tem enxofre aqui, vamos medir. Mas tem muita coisa também, galera, e nem tudo, né? Cabe fazer uma medição. É, a gente, o negócio falou, né? Tem esses contaminantes metálicos que estão ali presentes, né? Na composição do petróleo que quando destila vira o combustível. Também é comum a gente ver esses aí, mas são considerações realmente baixas desses produtos, né? Então, se a gente for enumerar tudo o que pode gerar risco, se você pegar lá o que tem no diesel? Cara, tem metais, tem uma porrada de coisa que a gente tem que, de novo, né? Pesar, se a gente for pedir tudo que está ali, não existe higiene ocupacional, existe fazer medição. Você vai fazer medição o resto da vida que você vai ter tanto agente que você nunca mais vai esquecer disso, vai querer parar de fazer medição porque não aguenta mais. Você vai fazer o trabalho da Petrobras, né? Você vai ter que quantificar todos os agentes que estão presentes no produto deles. Exatamente. Por outro lado, a gente pode entrar também no anexo 2 da NR9, a gente já citou algumas coisas dele, que ele vai trazer algumas exposições importantes, a gente pode comentar por que elas foram adotadas, uma delas, o Rodrigo já citou que é a questão da panela, ou da estopa para usar para limpar o combustível que vazou, e eu queria pautar qual seria a alternativa, já que foi proibido esse uso, qual que é a alternativa para substituir isso? Boa, Gabi, eu acho que procedimentos administrativos, você usa uma estopa que você joga fora, alguma coisa ali que você pode descartável, né? Para que não seja reutilizável. Então, você usa um estopa, alguma coisa absorvente, mais que você jogue fora, justamente para não a pessoa não ficar com aquilo ali e se expondo ela ao longo do dia, né? Exatamente. E um outro ponto, um outro ponto também do anexo 2 é a questão da proibição do abastecimento do veículo após o acionamento da trava de segurança, né? O famoso chorinho. Isso, eu queria que você comentasse para a gente por que disso e qual que é o problema envolvido por trás. Bom, eu acho que aí também é um procedimento mais administrativo, Gabriel, que você para para pensar, quando abastece o carro e destravou, o que a pessoa faz? Ela leva a cara lá no tanque e vai bombeando, assim, até ver aonde que está enchendo para não derramar, né? Então, ali é onde realmente pode gerar uma exposição maior, porque ele enfia a cara na boca do tanque, né? Aí aquela bocal de borracha também não veda negócio e ele fica ali e os vapores estão evaporando o tanque para sair ali e o cara vai encher até em cima, né? É uma coisa que a gente não precisa. Os fabricantes dos carros até indicam não fazer isso porque o tanque, na hora que destrava ali é o máximo do seu tanque, né? Se você colocar acima ali pode causar até problemas lá no abastecimento. Então, acho que é mais por causa dessa, da forma que é feito esse abastecimento que aí é onde você pode ter algumas exposições realmente mais significativas que a pessoa tem que botar a cara no tanque e aí os mecanismos de recuperação de vapores ou etc. ali não vai funcionar tão bem até de vedação, né? do procedimento da bomba etc. Não vai funcionar tão bem expondo o trabalhador mais, né? Leandro, a questão do EPI. Eu particularmente nunca vi nenhum frentista utilizando EPI. Você já viu alguém? Cara, eu acho que eu vi uma vez mas tinha um erro ridículo ainda. O cara estava de barba usando máscara, né? Então, assim, não adiantou de nada. É a moda do momento, né? Também com coronavídeos aí. Eu vejo uma galera e às vezes eu tenho que puxar a orelha e eu vejo o profissional da área de segurança do trabalho usando um respirador de barba. Aí eu tenho que puxar a orelha. Então, assim, eu vi uma vez e assim, pra mim é uma medida extrema, sabe? Botar alguém pra trabalhar em pé o dia inteiro um calor danado. Eu tô imaginando um verãozão aqui e BH batendo 40 graus. Um cara com um respirador o dia inteiro pra uma exposição que a gente sabe que ela tende a não ser significativa. Cara, é muita sacanagem. É muita sacanagem. Aí vai falar que tá pensando que é trabalhador. Tá doido. O cara é degradante se você pensar em um cara trabalhar assim o dia inteiro em pé ali de um lado pro outro. Aí detalhe, né? Igual eu falei, já vi o cara usando com máscara ou usando com barba. Aí pra isso você tem que implementar um programa de proteção respiratória e vai, né? Se quiser complicar, dá um respirador ali numa situação dessa a meu ver é dar um tiro no pé. Eu já vi outro EPI que também é mal utilizado que são as luvas, né? Que você falou no começo que esses combustíveis eles têm um risco dérmico, né? E eu sempre vejo uma luva no bolso só em cima ali da caixinha do combustível. É só guardada limpinha. Não, em detalhe, né? Muitas vezes vai naquela luva cirúrgica de látex mesmo ali nem pra ser uma luva vinílica ou de borracha nitrílica ali que deve ser... Deve, tá? Que aí eu não estudei antes. Deve ser a mais adequada porque geralmente ela é mais compatível com solventes orgânicos, né? Hidrocarbonetos, etc. Que o cara teria que usar. Eu põe lá uma luvona de látex lá acha que tá tranquilão e não resolve de nada, né? Não, pior ainda é a luva de pano, né? Que molha e fica lá ainda. Eu já vi muita gente usar a luva de pano. E põe no bolso. Já viu? Aí o cara põe no bolso ainda molha a calça fica em contato com a perna dele ali. Gente, o nosso papel de segurança é dar na área de segurança é dar esses retornos é mostrar pro pessoal esses erros aí. É o que a gente tem que fazer porque senão causa essas essas aberrações que a gente vê no nosso dia a dia. Além dessas considerações existem medidas de controle que a gente pode adotar no bolso de combustível? Tem, tem. Seriam essenciais aí? Quais seriam? Pô, Gabi, tem agora aquelas bombas que tem a recuperação de vapores, né? Mas são... Você lembra, Douglas? Eu acho que foi no congresso da BHO do ano passado teve alguém que tava falando desse negócio de bomba com... Sim, eu lembro, sim. Diz que foi caro pra caramba, né? Agora eu não lembro. É um sistema aparentemente muito complexo, né, Leandro? E que necessita de um investimento financeiro muito alto pra cada bomba, pra cada posto. Então, eu lembro que a discussão que se estendeu na BHO é de que era inviável. Que é bonito, que é perfeito, mas que se essa preocupação à exposição a esses agentes realmente fosse real, se ela fosse urgente, existem medidas melhores pra serem adotadas. Por exemplo, é como você citou, de cada pessoa abastecer o próprio carro ao invés de você fazer um investimento gigantesco em cima desse tipo de aparelhagem. Exatamente. E a gente sabe também, né, que essas exposições também não tem de elevar a quantidade de vapor tão grande. É realmente que eu acho isso, Gabi. Eu acho que tá na hora da gente começar a pensar realmente é pra proteger o trabalhador? Cara, a gente tem que pensar que a gente tem que capacitar os trabalhadores no Brasil pra atuar em diferentes áreas. Eu sei que é um desafio grande, mas, assim, algumas atividades como essa, né, que a gente aceita alguém se expor a um risco por uma mera comodidade nossa e, consequentemente, deixar ele exposto ao risco por causa de uma perda de renda é algo meio contraditório. Então, a gente, lógico que existe uma questão social muito grande nisso, mas, assim, parte-se de ter políticas públicas pra gente ter pessoas cada vez mais capacitadas pra que a única função que ela consiga desempenhar não seja uma função de, cara, colocar uma mangueira dentro de um tanque de gasolina e fazer esse abastecimento, né? Então, assim, a gente tem que pensar expandir o que a gente precisa no nosso país aí destravar algumas questões. E, Leandro, quando a gente... Pra mudar, mas não mudar de assunto, porque a gente tá falando de posto de gasolina de carro, que todo mundo convive dia a dia, né? Mas aí, quando a gente vai pra algum local de diferença, como aeroportos, que tem helicóptero, avião, é o mesmo tipo de abastecimento? Como que... Quais são os possíveis riscos nesses casos aí? Ô, Rodrigo, eu nunca abasteci um avião, não, cara. Eu só vejo aqueles negócios... Não abasteci o seu avião ainda? Não, cara. A gente abasteceu do seu avião, Leandro. Ainda não, cara. Comprei recentemente, o tanque tá cheio ainda. Nem freou o jatinho ainda, né, Leandro? Não, eu dei só um rolezinho ali, só o suficiente pra diminuir a quantidade de gasolina pra fazer o de querosene de aviação pra fazer um polo seguro. Mas, assim, cara, eu não sei, mas pra começar a composição é diferente, né? Então, até na CGAr, a CGH tem lá querosene de aviação. Então, é jet fuel, né, do inglês. Traduzido pro português como querosene, mas lá tá claro na CGH que é jet fuel, né? Combustível de aviação. Então, assim, é um risco diferente e também na CGH tem um limite pra isso, né? Eu acho que a gente não pode deixar de citar também, né, os outros riscos que a gente tem envolvendo combustíveis são os riscos de explosão, né? Porque a grande maioria deles é inflamável. Nossa, aí entra a parte de periculosidade, NR16, que é uma dúvida que também vira e mexe, chega pra mim, né? Qual que é a diferença de um lado de insalubridade e um lado de periculosidade? Normas diferentes, né? Então, quando a gente tá falando de explosivos, inflamáveis, aí o pessoal da segurança tem que dar uma olhadinha lá na nossa NR16 pra focar no que tem que... que aí é outros 500, né? Outro departamento focado na NR16. É, e é muito importante também, né? Recentemente a gente teve até uma explosão lá na Rússia, se não me engano, não foi? Essa explosão que tava bem famosa agora? Não, Beric. No Líban? Não, tivemos uma outra de posto de... foi posto de gasolina na Rússia. Deixa eu te saber, não. Teve sim, foi um pouco, acho que foi uma semana depois dessa que teve em Beirute. E aí, provavelmente, consequência aí de algum problema, né? Técnico, alguma imperícia aí no posto de gasolina. Ué, essa eu não tava sabendo mesmo, não, Douglas. Você me causou uma surpresa aqui no momento. Vocês não viram, não? Ninguém viu, gente. Foi na Rússia. Tá bem famosa aí. Eu vou mandar pra vocês na hora que terminar, então. Então, fechou. Essa eu não tava sabendo mesmo, não. A Rússia tá com tudo, hein? Já tem vacina do Corona, tá explodindo, não sei o quê. Os caras lá não tão parados, não, né? A gente vai ficando por aqui, então, né? Já deu pra começar bastante. A gente tem outras sugestões de temas, ó, o Leandro deu essa, então comenta aí, vai lá no YouTube quem tá nas outras plataformas e comenta, manda sugestão pra gente discutir aqui. Acompanhe, continue a gente acompanhando todos os podcasts todos os sábados em diversas plataformas, Spotify, Deezer. Então, todos os sábados tem episódios novos, tem a live do Leandro todas as terças feias às 19 horas. Então, tem muito conteúdo bom pra vocês estarem aproveitando aí. É isso aí. E qual que vai ser a hashtag aqui desse negócio? Eu acho que... Enquanto vocês pensam na hashtag aí, Leandro, é só falar que a Gabriela te salvou agora, porque eu ia te perguntar sobre a alteração de gasolina, se virar riscos, como fazer isso, porque aí tem gente interessada em como fazer isso também. Aí já não é higiene ocupacional mais não, meu cara. O que que o cara pode adulterar uma gasolina? Só Jesus. Aí a gente tem que pedir o pessoal lá do laboratório de ensaio de combustíveis da UFMG pra dar uma aula pra gente lá no LEC, né? Você fez estágio lá? Não lembro. Você fez estágio lá? Fiz não. Fiz não. Só tive umas aulas com a Vânia. É, não. Escapei dessa aí. É, mas teve gente da nossa sala que eu acho que fez, mas cenas com o capítulo. Então é isso aí, pessoal. E quem tiver também alguma sugestão de tema, a gente está trazendo uma série de estudos de caso. Então, se a sua situação aí que você está avaliando, a situação que você trabalha ainda não foi abordada, deixa aí nos comentários pra gente que a gente vai estudar pra trazer um conteúdo bem bacana pra vocês aí em relação a isso. É, eu acho que... Vamos colocar a hashtag aí de um tema que vocês me botaram na saia justa. Então, quem viu aqui, Arla32, hashtag desse episódio aí que vocês me perguntarem do Arla32, eu nem sabia o que era o negócio. Então, vamos deixar pro povo aí. Quem chegou até aqui, comenta aí embaixo aí, hashtag Arla32, que eu acho que vai gerar uma curiosidade na turma aí. E... Vamos mostrar a saia justa que eu fiquei, né? Quando vocês me pegam aí no podcast, não sei quem está assistindo pela primeira vez, os meninos montam os temas e me perguntam. E eu tenho que me virar nos 30 aqui. É isso, pessoal. Então, até a próxima. A gente se vê no próximo episódio. Isso aí. Que vocês continuem respirando bem por aí. Tchau, pessoal.